A notícia não para, viu? Sabe que um suspeito de tráfico de drogas foi preso no bairro Usina Santana, que fica na região sudeste, aqui da capital Teresina. Segundo a polícia, ele estava comprando entorpecentes para entregar a outro traficante. Ele aqui, ó. O papel era que foi contrato com ele. A polícia encontrou esta quantidade de entorpecentes aqui em poder deste rapaz. Os detalhes você vai acompanhar agora com o repórter fazendeiro Miguel Mendes. Decora comigo, vai. Os policiais do BPRE conseguiram na região sudeste de Teresina, da Usina Santana, prender um rapaz de 19 anos em atitude suspeita. No momento da abordagem foi constatado que ele tinha drogas com ele. Esse rapaz é natural do Rio de Janeiro, está aqui no Piauí e já foi enquadrado por tráfico de drogas. Os policiais conseguiram prendê-lo em flagrante, no momento em que ele ia levando a droga de uma boca de fumo para outro traficante. Foi preso e conduzido à delegacia. Um indivíduo chamado Vitor, ele foi apreendido na Usina Santana com 22 trouxinhas de maconha. A gente trouxe aqui para o artigo 33 da lei de drogas, como tráfico de drogas. A gente estava fazendo patrulhamento na região e quando a guarnição de motopatrulhamento teve uma saudade do William, a gente avistou ele com características suspeitas, ele estava com bastante suspeita, nervoso. E quando a gente rapidamente na ação, a gente conseguiu fazer a abordagem dele e a gente contratou esses 22 trouxinhas de maconha. Ele disse que a maconha seria dele, porque ele estava fazendo intermédio a outras pessoas, ele ia comprar para uma pessoa X e essa pessoa X ia dar a recompensa para ele na questão da droga. Ele não tem passagem, a gente fez o levantamento da ficha dele, não tem passagem. Ele veio do Rio de Janeiro para a casa da sogra e é isso. Ele só confessou que ele era zoado. Ele caracteriza tráfico de drogas? Isso, caracteriza. O delegado atuou ele no tráfico de drogas. Você viu que coisa, hein? Não tem jeito não. Não tem jeito não. Agora há pouco a gente mostrou uma adolescente que teve dentro de casa o exemplo e acabou enveredando também para o crime atuando no tráfico de drogas. A gente mostra também esse rapaz aqui que estava comprando a droga para levar para um outro traficante. Vocês já pararam para pensar que essas pedrinhas que acabaram de aparecer aqui, essas pequenas poções que são vendidas para os usuários, aqueles valores que são arrecadados na boca de fumo, tudo aquilo acaba abastecendo as contas bancárias ou cofre financeiro dos grandes traficantes. E é o grande tráfico de drogas que financia as outras ações criminosas. Você vê aqueles assaltos a bancos, com aquela estrutura, quando os criminosos, geralmente, eles alungam um imóvel nas proximidades de uma agência bancária, eles cavam um túnel, eles têm armas que nem a própria polícia não tem. Tudo aquilo, gente, é bancado. Por isso aqui, ó. São notas e notas de dois reais que conseguem chegar a um volume financeiro capaz de financiar as grandes ações criminosas das grandes organizações criminosas. É por isso que, no meu ponto de vista, eu acredito que no seu aí de casa, a tolerância com esses criminosos que atuam no tráfico neste país deveria mudar. A tolerância deveria ser zero, assim como acontece em outros países. Tem brasileiro que embarca em um avião aqui do Brasil, vai para outro país aí, quando chega lá, aí o buraco é mais embaixo. Aí a situação é diferente. Quando chega lá, não é que nem o Brasil não, viu?